Essa é a rua Antônio Justino Ferreira, no Jardim Paulista. Todos os bueiros desta rua estão entupidos e os moradores reclamam do descaste da prefeitura. Dona Cleusa mora aqui há sete anos. A casa é própria, ela diz que sempre é a mesma coisa. Os moradores procuram a prefeitura e nunca são atendidos. Sete anos mesmo, problema. E fala com eles, aí eles vêm, agora tá com cinco, seis meses, e eles que fizeram a recapação. Não fizeram nada. Falamos do bueiro. Veio os caras aponharam a grade, mas desentupir, até agora nada. Um dos bueiros aqui até cimento foi colocado pelo perigo que apresentaram. Foi tapado porque caía gente bêbada, caía criança, cachorro. A dona de casa paga todo ano o imposto territorial urbano. Com o carnê em mãos, ela disse que a prefeitura cobra, mas quando a prefeitura é cobrada pelos moradores, nada acontece. O EPTU, antes dele sortar, eles já falam, ó, é, tá o dia, tá o mês, vai sair o EPTU. Então, daí você já tá sabendo o seu compromisso. Porque o dia que nem aconteceu agora e tá tudo desburacado, aí você tem o direito de reclamar. Pela coisa que você já pagou por ele. Então, é esse o problema dos moradores. O que você espera da prefeitura? Ah, eu espero que eles venham e caprichem nisso aqui. Tem que ser, é o lugar que tem moto, tem carro, tem criança, tem que ser zelado. E já tem o asfalto. Então, o que eles zelam do que tem feito? Vamos ficar piora. Por aqui tem muitas pessoas que reclamam e falam da dificuldade, principalmente em dias de chuva. É quente, quente é dar uma mirada, né? Precisa limpar os buentos? Precisa limpar. Quando chove, o que acontece aqui na rua? Entope tudo, junta tudo, quando tem lixo aí. Na rua aí, e esse mato ali, ó, quando tá sol quente, não dá pra deixar. Os monedos sempre vêm que brincar aqui, vem e cobre ali no quintal aí, ó. Tem que limpar e organizar. Tem que limpar e organizar. Nesta outra rua, a situação ainda é pior. A cada vez que chove, aos poucos, o asfalto vai sendo carregado pela água. E aqui, todos os bueiros também estão entupidos. E aí, cada vez que chove, fica cada vez pior. E eles vêm, fazem um remendinho e depois não janta nada. É coisa da pedreira mesmo. Eles vêm, fazem o remendo, vão embora e vem a chuva e traz tudo de novo. Você lembra qual foi a última vez, quanto tempo faz, que foi feito o último recap asfáltico na rua? Não, eu não sei mais ou menos quanto tempo, não. Mas faz pouco tempo. Eles vieram e fizeram um quebra-mola, né, descido dali pra ver se segurava um pouco a água da chuva. Que é a água da chuva que faz o estrago, que deu o asfalto no nosso porto. E daí estoura a boca de lobo, tudo. A casa vizinha ali encheu tudo o dia da chuva grande. Além do asfalto que não presta, as bocas de lobo estão todas entupidas? A boca de lobo está tudo entupida, nunca funcionou. E também eles, sei lá, eles fazem o remendo só com o resto. Daí não funciona. Já quebrou o carro de vocês saindo da tua garagem? Não, mas o dia que chove não dá pra tirar. Fica horrível, que tá o buraco bem em frente de casa mesmo. Tem que arrumar. Tem que arrumar isso daí, tá feio. Tchau. Tchau. Tchau.